A gente tá num podcast espírita, mas o homem de bem, ele não precisa ser espírita, né? Não, eu tenho uma visão, até lá quando eu fui divulgar, quando eu fui divulgar a minha participação, eu peguei, eu fui até uma análise que eu olhei pra mim, na hora que eu tava pensando em alguma coisa que eu fosse escrever, e eu olhei pra mim, deu um negócio naquilo, sabe? Que eu falei assim, eu gosto de falar para os gentios. Dentro de uma linguagem bíblica, eu gosto de falar para os gentios. E eu percebi que o espiritismo pra mim, hoje em dia, já foi diferente em outras épocas, hoje pra mim é um veículo. Entendeu? Ele é um veículo aonde eu, assim, o que me aproxima do espiritismo? Justamente essa liberdade aonde o próprio Kardec fala, olha, tá tudo escrito aqui. Se amanhã ou depois a ciência provar o contrário, você fica com a ciência. Ou seja, evolua, não fique cristalizado nas coisas. O que eu acho bonito no espiritismo é isso. Sabe? Que é aquela coisa, ele te traz um monte de informações, você consegue explicar várias coisas, várias circunstâncias, sabe, você pega lá o Pentateuco, né? Sim. O do espiritismo, tá tudo lá perguntado e respondido. Né? Você só precisa ter paciência pra poder destrinchar, como você falou, fazer montar o quebra-cabeça. Porque tem coisa que tá lá no livro dos médiuns, só que lá no livro dos médiuns parece que não tá muito bem explicado, aí você vai lá no livro do... Desculpa, no livro dos espíritos, daí você vai lá no livro dos médiuns completa, né? E vice-versa. Então, e o livro do evangelho, e assim vai indo um monte de coisa. Que tá tudo lá nas obras básicas do espiritismo. O que eu amo no espiritismo e pra mim se tornou um veículo é justamente isso. Essa minha liberdade de aprender mais coisas. De não ficar cristalizada naquilo. Então eu amo, então pra mim se tornou um veículo. E daí a pedida disso, como eu sou curiosa, aí eu começo a olhar pra uma série de coisas e vejo essas coisas se repetindo... Essas mesmas informações se repetindo em coisas, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver nem com religião, quanto mais com o espiritismo. Ou semelhanças entre o espiritismo. Então, por exemplo, o meu pai gostava muito da Seixonoê. E eu, tanto meu pai falava, eu punha palestras no YouTube pra ele, eu ouvi, eu fui em eventos da Seixonoê, né? Inclusive o ritual dele depois, que por exemplo, na Católica a gente faz missa de sétimo dia, né? Eu fiz de 30 dias, porque nas culturas orientais é de 30 dias, eu fiz no núcleo daqui da Praia Grande, na Seixonoê, porque era o que ele gostava, era o que ele seguia. Então não era o que eu gosto, o que eu quero, eu fiz o que ele, né? E eu gosto muito da filosofia deles. Muito. E como eu conheço muito bem, sem falsa modéstia, mas sem querer ser arrogante, né? O espiritismo... O Seixonoê é o espiritismo dos japoneses. Você entendeu? Tudo lá que o Masaharu Taniguchi fala, dentro de todo o que ele tem, eles têm uma literatura enorme, 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 eu não sei nem quantos livros tem, só o que eles falam na verdade lá, são mais de 40 livros, sabe? Que é justamente pra você entender a filosofia, é espiritismo puro. Às vezes com alguma outra palavra, com alguma outra terminologia, com alguma outra coisa, mas é espiritismo puro, sabe? Então assim, a gente não precisa ficar cristalizado numa única coisa, a informação está em todos os lugares. Porque tem até uma frase, acho que é atribuída a Leão Deni, né? Que ele diz assim, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. É, acho que é o Leão Deni que fala. No futuro das religiões, no sentido que todos nós vamos caminhar pra verdade. É, tem muitos caminhos. Então, todas as religiões estão evoluindo, assim como os homens, né? E estão deixando aspectos ancestrais aí, que hoje reconhece-se que é ultrapassado e errado. Assim como a igreja antigamente queimava aqueles que diziam que a Terra não era o centro do universo, né? Então, naturalmente, vai se abandonando algumas visões errôneas, né? Então eu imagino que, nesse sentido, que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, no sentido que todos nós vamos caminhar pra verdade. E cada um, dentro do seu entendimento, utiliza-se de métodos, utiliza-se de nomenclatura, mas no final, às vezes, a gente reconhece, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.